Olá, meu nome é Enxê, este é o Observatório do E-Commerce Brasil. Nosso convidado de hoje é o Bernardo Lustosa, sócio-diretor de Inteligência e Operação da ClearSale. O assunto de hoje é como vender com segurança pela internet. Vamos conversar um pouco sobre antifraude, processos e como tratar esse assunto com bastante segurança. Bernardo, obrigado pela sua presença hoje. Acredito que a gente vai ter uma conversa bem interessante sobre a questão de fraudes e como se prevenir delas. Eu que agradeço, Inha, a oportunidade de conversar com vocês da E-Commerce Brasil e falar desse tema importante para quem deseja vender pela internet. Bernardo, numa conversa anterior sobre fraude que a gente teve aqui no programa, mencionamos bastante a questão da responsabilidade da fraude. Eu acho que é bom, como introdução à nossa conversa de hoje, você reforçar novamente. A responsabilidade, o risco da fraude é do lojista, né? É do lojista. Imagina você que você para num posto de gasolina, por exemplo, dá seu cartão de crédito e o frentista simplesmente tira uma foto frente e verso do seu cartão. De posse desses dados, ele te devolve o cartão normalmente, mas de posse desses dados ele já pode fazer uma compra na internet. Porque na internet só é verificado os 16 dígitos do cartão, a data de validade e os 3 dígitos verificadores, dependendo aí da bandeira. Se o cartão não tiver cancelado e tiver crédito, para o banco emissor isso basta para fazer uma compra. Mas aí, imagina que você recebeu lá na sua fatura uma TV de LED numa loja virtual. Você fala, eu não realizei essa compra. Então você vai fazer o quê? Vai ligar no seu banco emissor e dizer, eu desconheço essa transação, porque ela foi feita por um terceiro. Como não houve digitação de senha e nem assinatura, o banco é obrigado a estornar esse valor para você. Não tem como provar que foi você que fez a compra. Da mesma forma e pelo mesmo motivo, a loja tem que estornar o valor para o banco. Então quem fica com o risco do pagamento com cartão de crédito, do uso do cartão de crédito por terceiros na internet, é 100% o lojista. Ele que arpa com todo esse prejuízo. Ouvindo assim, parece bem arriscado, mas no final das contas, comprar na internet é seguro. Comprar na internet é seguro e eu diria que vender na internet também é seguro. Do ponto de vista do consumidor, qual é o risco de comprar na internet? O risco maior dele é comprar com boleto bancário, pagar e ele ter sido vítima de uma loja falsa. Ele compra e a loja que não existe. E aí, como ele já pagou com boleto, ele já perdeu o dinheiro, não tem mais como ele recuperar. A questão de segurança, para quem compra pela internet, o jeito mais seguro é comprar com o cartão de crédito. Mas aí tem o risco do lojista que vende aceitando o cartão de crédito. Mas aí a gente tem, essa é a razão de ser da CLEARCEI, a razão da existência dela, tem diversos mecanismos aí para a gente reduzir essa fraude, pelo menos manter ela em um nível muito aceitável e controlado. A gente costuma dizer que não compensa ter fraude zero. Muitas vezes a gente recebe aqui clientes novos e muitas vezes o departamento financeiro, ele vem com a ideia, não, eu quero acabar com a minha fraude. E a gente tem toda uma explicação que fala, acabar com a fraude é impossível. Por quê? Se você for tentar acabar com a fraude, você vai ter que mandar 100% dos seus pedidos para uma análise humana. E ele vai acabar sendo muito restritivo com esses pedidos. E ainda assim vai ter o erro humano e alguma fraude vai passar. Mas se você tentar ter fraude zero, o que vai acontecer? Você vai demorar muito para entregar o pedido, incomodar os seus clientes com ligações acessíveis e vai perder do outro lado, que é perder venda. Então tem que haver um equilíbrio aí nesse meio termo. Mas é, respondendo a sua pergunta, é bastante seguro vender para a internet. O que você comentou, acho que é bem importante também, além da questão de você poder perder vendas, é eventualmente você está com um custo muito alto para você fazer todo esse tipo de processamento. Você fraude zero, olhar todos os pedidos, ligar para os clientes, olhar cada um das situações, o custo disso vai ser altíssimo e você não consegue escalar. Você vai vender sempre meia dúzia de pedidos porque você não consegue atender mais do que isso. Exatamente. O custo fica muito alto e mesmo assim você não consegue ter fraude zero, porque o humano também erra. Muitas vezes ele entra em contato para checar alguns dados e o fraudador tem todos os dados do cliente e consegue se passar por ele. Então você acaba aumentando o custo, gerando insatisfação e não resolve o problema 100%. Então qual que é a tratativa que a gente dá aqui e que com anos de experiência a gente descobriu que é a melhor tratativa para reduzir e minimizar esse risco de venda com cartão de crédito na internet. A gente recebe um pedido aqui na ClearSale, passa por um algoritmo de inteligência artificial, que no caso é feito por modelagem estatística, que olha diversos dados do perfil, ele olha o endereço de entrega, ele olha se diversos CPFs estão entregando no mesmo endereço, ele olha o risco do e-mail, do domínio do e-mail, ele geolocaliza o IP e vê de onde está vindo aquele acesso para ver se bate com o endereço de cobrança ou de entrega. Ele vê o valor do pedido, a categoria do item que está sendo vendido, porque tem itens mais líquidos, itens menos líquidos, os itens de fácil revenda sofrem muito mais ataques na internet. Então ele combina tudo isso de maneira inteligente e atribui uma nota, um score. Esse score está associado com o perfil de risco do pedido. Sendo um perfil de risco baixo, você pode liberar aquele pedido automaticamente. E aí você vai ter fraude naqueles pedidos? Vai, mas numa porcentagem muito baixa. Baixa e mais importante, controlada. Você já sabe, a priori, quanto você vai perder. Porque esse estudo é feito ao longo do tempo, você valida no passado, então você já tem uma perda controlada. Os pedidos que têm a combinação risco-valor maior, você necessariamente manda para uma análise humana. A gente nunca recomenda recusar o pedido automaticamente. porque quando você recusa o pedido de um cliente bom, ele não é fraudador e ele não tem nada a ver com o fraudador. E ele não vai entender por que ele foi recusar. Ele vai gerar insatisfação e ele vai reclamar, e ele tem diversas formas de fazer isso nas mídias sociais, vai reclamar da sua loja. Então assim, a gente recomenda, ou você aprova automaticamente ou você manda para uma análise humana. O que é feito na análise humana? Um analista treinado, especialista nisso, vai consultar os dados pedidos, vai consultar birôs de mercado para ver se os dados informados batem com esses birôs, e se houver necessidade, ele entra em contato com o cliente. Com o cliente ou até mesmo com o fraudador. Ele liga e checa dados com a pessoa que é dentro do telefone. Quando, por exemplo, ele liga para alguém e a pessoa fala, não, de fato esse cartão de crédito é meu, mas eu não realizei a compra, é caracterizado fraude confirmado. Então, você já impediu a venda direto. Mas muitas vezes você fala, a pessoa não consegue confirmar os dados, se engana, e aí você caracteriza uma suspeita de fraude. E toda essa tratativa é bem eficiente na redução. O risco maior é você começar a vender pela internet e não adquirir e nem utilizar nenhuma ferramenta de segurança, porque você vai estar exposto. Para você ter uma ideia, venda de itens líquidos, como, por exemplo, celulares, você chega a ter 30%, 40% de ataque de fraude. E a fraude é muito simples, o fraudador vai em quem está desprotegido, ele percebe lojas novas, ele percebe quem está desprotegido, às vezes entra um novo player no mercado, o cara abre uma loja, ah, estou na internet, começa a vender muito, 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 e depois quebra. Porque todo esse volume alto de vendas que ele teve no começo era fraude. Então, de fato, tem um risco, mas tem diversas maneiras aí, não de zerar, não compensa zerar, como eu digo, mas de manter o risco num nível altamente controlado e conhecido. Então, só, pegando de novo esse número, você comentou 30%, 30% das vendas realizadas por lojas de segmento de celulares podem ser fraudes efetivamente. Normalmente, esse 30% é de quem está totalmente desprotegido. Uma vez que ele, por exemplo, vamos para um outro exemplo, porque celular é o extremo do extremo, tem venda para quem organizar, tem diversas coisas. Uma cadeia toda de distribuição. Mas vamos pôr uma loja com esse perfil típico das lojas que começaram a vender pela internet. Que são as que vendem eletrônicos, notebooks, linha branca, eletroportais. A gente tem alguns casos aqui, tem um caso específico de um cliente que estava perdendo 5% da receita com fraude. Ele tentava, não que ele estava 100% desprotegido, ele tentava dar tratativa interna com regras, etc. Assim que ele migrou com a gente, a gente reduziu esse risco de 5% para 0,4%. A fraude dele passou de 5% para 0,4%. Isso é bom? Excelente. Você reduziu a fraude dele em 95% e deixou num nível altamente aceitável. Só que o que a gente considera que é um diferencial? Como o tratamento da fraude é um gargalo na venda, você tem que analisar isso antes de liberar a transação, o lojista que está perdendo muito com fraude acaba ficando muito restritivo. E ele estava aprovando 82% dos pedidos. No mesmo mês que ele reduziu a fraude, que ele migrou para a nossa plataforma e a gente passou a fazer análise, a gente aumentou a venda para 93%. E esse é o maior diferencial que você pode ter. Você pode usar essa excelência na gestão de risco como um diferencial. Em que sentido? Em aprovar mais, em conseguir converter mais as vendas e entregar rápido. Você tem que analisar rápido. O cliente que é bom, ele não tem que pagar por esse problema que existe. O cliente que é bom, ele é ele mesmo, ele tem o cartão dele e ele não tem que ser impactado por todo esse problema que existe que não tem nada a ver com ele. Quem é bom tem que comprar, ser bem atendido, não ser incomodado e receber rápido. Isso é um diferencial muito grande. Tem a pesquisa lá da EBIT que já classificou os três maiores valores do internauta, do comprador virtual. O primeiro é segurança. E como eu disse, segurança para ele é comprar com cartão de crédito. O segundo é agilidade. Ou seja, para quem está entrando, quem está vendendo, ainda que tenha, é bom dar o tratamento correto para a fraude porque você precisa vender e entregar rápido. E você não pode criar um gargalo, mandar muitos pedidos para análise manual. Justamente porque o terceiro valor é a comodidade. Se ele comprou pela internet, é porque ele não quer ser incomodado. Então, se você, toda vez que ele compra na sua loja, você liga para ele e começa a confirmar dados, ele vai se chatear com isso. Então, existem mecanismos para você usar isso até a seu favor. Que é receber o pedido, tratar, fazer análise de risco rapidamente, autenticar o cliente e fazer isso tudo rápido para que você cumpra o seu prazo de entrega. Então, um ponto importante dessa conversa que a gente está tendo é eu consigo vender mais ou eventualmente manter as minhas vendas sem aumentar o meu índice de fraude. Acho que são alguns indicadores que você está apontando como importantes para ser observado. Com certeza. Simplesmente por cancelar, por ser menos restritivo ou ser restritivo com o pedido certo, você já ganha em aprovação. Você ganhar em conversão, no final, é como se você estivesse vendendo mais. porque você já gastou com link patrocinado, com geração de tráfego, com clique. E lá no final você vai perder, o cara chegou a realizar a compra, você vai recusar a venda dele? Você está perdendo não só essa venda, como muitas vezes o cliente. E outra coisa importante que eu sugiro, que é uma das vantagens da terceirização de risco, da gestão de risco, primeiro, você é um varejista, você é um lojista virtual. O varejista sabe, o core business dele é vender. É vender e comprar. Na verdade, às vezes, é mais comprar bem do que vender. Porque vender na internet é basicamente expor os itens de maneira correta e gerar tráfego. Mas, por exemplo, datas comemorativas, dia dos pais, dia dos namorados, Natal. No Natal, os pedidos quase dobram o volume de pedidos. Na semana anterior ao Natal, um pouco antes disso. E, se você está com risco com essa análise de risco dentro de casa, tratando isso com regras, por exemplo, você acaba tendo que aumentar muito a sua equipe de análise de fraude. Quando você terceiriza isso, o que acontece no Natal? O volume de vendas boas aumenta, mas a quantidade de fraudadores, não, os fraudadores não se multiplicam no Natal. Então, você pode ser um pouco mais, menos restritivo no Natal quando você usa um score, uma ferramenta de inteligência artificial. Ela automaticamente, muitas vezes, já identifica que é um período de data comemorativa e já libera mais rapidamente. É muito difícil fazer isso dentro de casa. Então, é melhor você terceirizar com empresas especialistas na gestão de risco. Acho que essa questão da terceirização também um ponto interessante é o compartilhamento de banco de dados. Com certeza. Quando você pode utilizar, principalmente se você uma loja nova ou uma operação nova, poder compartilhar o histórico todo aprendizado de outras lojas e da própria terceirizadora. Sim. Os mecanismos de inteligência artificial, eles olham o perfil da compra. Por exemplo, imagina que você abriu uma loja pequena, e você não tem clientes ainda. Em tese, você teria que ser muito restritivo nessa gestão de risco. Mas usando um sistema de inteligência artificial com a base compartilhada, vamos supor que eu sou um comprador. É a primeira vez que eu compro na sua loja. Mas eu já comprei em outras lojas no passado, mandei entregar o mesmo endereço, itens do mesmo perfil, e não tive nenhum problema com o fraude. Quando você usa a base compartilhada, quando você recebe esse pedido na sua loja que é pequena, esse sistema já identificou que você está comprando com o mesmo perfil que você comprou em outras lojas. E o seu pedido muito provavelmente não vai ter impacto nenhum e vai ser aprovado rapidamente. Agilizando bastante o processo no final das contas. Com certeza. Mesmo que, quando você terceiriza para uma empresa que tenha a base compartilhada, mesmo que você tenha uma loja pequena, você vai ter a mesma eficiência na autenticação das compras que uma loja grande que já está no mercado faz tempo. Menardo, você quer para finalizar agora a nossa conversa que deixar alguma dica para as pessoas que estão assistindo o nosso programa? Olha, para você que está pensando em vender pela internet, é seguro vender, só que você tem que tomar alguns cuidados. É seguro vender pela internet, é um canal onde você, ao invés de uma loja física local, você está para um país inteiro, às vezes até para fora, mas existe esse probleminha que milhares de lojas no Brasil já aprenderam a conviver com ele, você passa a ter um risco calculado e reduzido que não vai impactar em nada a sua rentabilidade no final das coisas. É bastante seguro vender pela internet, assim como é seguro comprar. Ok. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença hoje. Este foi o Observatório do Comércio Brasil. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto